Olha só, saiu na Folha de São Paulo, na coluna da Ombudsman, esse domingo, no dia 21 de abril, uma matéria que é interessante. O título dela é O Mundo das Estrelas, da Suzana Singer, que ela vem criando e vem criticando, costumeiramente, o modelo de interação da Folha de São Paulo. Ela já fez uma discussão há um mês atrás, mais ou menos, sobre os comentários, que a Folha fechou para comentários dos leitores, que é um tiro no pé, e até, inclusive, eu escrevi isso no blog, e agora ela vai fazer uma discussão sobre críticas de cinema. Então, ela aqui vai falar que um dos leitores reclama que ele foi ver o som ao redor e que a Folha elogiu, quer dizer, alguns críticos da Folha elogiaram o som ao redor e a pessoa achou o filme lento, e então ele não se sentiu representado pela Folha. Então, o que eu acho que acontece, e isso aí já é um impacto entre o que a gente pode chamar de mídia de massa para mídia de missa, que é você dar informações cada vez mais para um determinado tipo de algoritmo, e esse algoritmo, como faz a Amazon, por exemplo, encontra, faz uma relação entre o gosto de cada consumidor e oferece o livro que ele acha que você gostaria pelo seu perfil. Então, o que você vai construir? Você vai construir um banco de dados em que você vai avaliando os filmes, e as pessoas que gostam daquele filme vão criando uma espécie de perfil que pode ajudar vocês. desde aquelas pessoas que, mais ou menos, no meu perfil gostaram desse filme, quer dizer, as pessoas que eu costumeiramente tenho mais ou menos o mesmo gosto que eu, gostaram desse filme. Então, eu acho que a gente está entrando num mundo em que o algoritmo vai nos ajudar, e é o que o Google tem tentado fazer, é de encontrar gostos diferentes para determinados assuntos diferentes, que são nessas questões mais subjetivas, diferentes num software, por exemplo, que é uma coisa mais objetiva, a gente está trabalhando com muita subjetividade. No final, a Suzana sugere que você tenha, que a Folha possa ter uma interatividade parecida com o TripAdvisor, que é uma ferramenta de turismo que faz avaliação de hotel, etc. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais objetivo até. Tem o site americano, que é o IMDB, que aqui você pode ter o filme, você tem o número de ranqueamento de cada usuário. Aqui no caso, por exemplo, desse filme Oblivion, que eu estava na dúvida e vi a ver com as crianças, tem uma avaliação de 7,2, já teve a avaliação de 36.784 usuários. teve o review, eles colocam a crítica de um conjunto enorme de críticos de vários lugares, e isso então permite que a pessoa possa tomar a decisão. O que eu acho que ainda vai evoluir é incorporar aquele modelo da Amazon em que você vai construir uma possibilidade de que você possa ter diferentes perfis e você então, a partir do momento que você vai ver um filme, você diz como é que está a galera que é mais ou menos dentro do meu perfil, o que o pessoal achou sobre aquele filme, e você toma a decisão. Então a gente estaria saindo, a partir dessas novas tecnologias que a gente tem de participação e de algoritmo, para um modelo de mídia de massa, que é o tema aqui, para a mídia de missa, em que você vai ter o perfil e você vai ter o nicho de cada consumidor. É isso, se você gostou, assine o canal. Muito obrigado.